Cantar Seus dedos perderam a velha destreza Que a dona inspiração poucas vezes me vem visitar Isso não me aborrece, pois eu sei que faz parte Na verdade a tristeza é que toda essa arte Como a de muitos e muitos e muitos Poucos, poucos, tão poucos, poucos vão lembrar Agradeço a Deus por me ter dado o dom Isso é tão bom, estou pra lá dos 60 Quase aos 70, é muito som Agradeço a Deus por me ter dado o dom Isso é tão bom, estou pra lá dos 60 Quase aos 70, é muito som Cantar já cantei o que pude cantar Tocar já toquei o que deu pra cantar Escrevi tantas canções, mil viagens sem sair do lugar Hoje a voz já não tem toda aquela clareza Os meus dedos perderam a velha destreza E a dona inspiração poucas vezes me vem visitar Isso não me aborrece, pois eu sei que faz parte Na verdade a tristeza é que toda essa arte Como a de muitos e muitos e muitos e muitos Poucos, poucos, tão poucos Outros vão lembrar Agradeço a Deus por me ter dado o dom Isso é tão bom, estou pra lá dos 60 Quase aos 70 Quase aos 70, é muito som Agradeço a Deus por me ter dado o dom Isso é muito som Isso é tão bom, estou pra lá dos 60 Quase aos 70, é muito som Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus